O Luan falou, vou chamar o Luan Pô, vamos de dupla, dupla Então, eu e tu, eu e tu contra o chat É isso mesmo Bora, Israel, é pra ganhar essa porra, tá? Tá Porra, cara, olha os caras, mané, porra O cara tá com um fígado, bife de fígado ali Amassado e... E um pássaro, esquisito Diego Ué Sabe por que a Annie e o Frank nunca terminou o diário dela? Não, filha da puta Não, não vou terminar não Não, pelo amor de Deus, cara, essa aí foi foda Essa aí que tá maluco Caralho, cara Caralho, que merda Desculpa, então Caralho, fudeu, eu perdi Eu tô na tua dupla, eu sou seu amigo Não, então Mas tudo bem, mas depois você não vai ser meu amigo mais Vou Ah, então tá, pô Então vamos machucar o cozinho Que isso, cara Cara, vamos lá, o Ninjasky Não, não ataca o Ninjasky não, filha da puta Caralho Por que você não falou antes? Relaxa Ih, tá bom Nossa Deu melhor do que o cozinho É o filho do Fafá É o amigo do Dedé É o primo do Zezé Ô, namorão, eu tô na tua É o porteiro do Guégué É o acidente do Hugo Correio Pô, cara, eu acho melhor encerrar a live logo Peraí, cara Eu vou atacar o Grustam Fisk Faz qualquer merda Eu vou me desinscrever Que caralho que ela se protegeu Porra Faz alguma coisa, demônio Porra, não acredito, cara Você falou muito tarde, cara Faz alguma coisa com o Grisnau, pelo amor de Deus Como é que eu fiquei paralisado nessa porra? Pô, de ser ninja? Quem é ser ninja, moleque? Já sabe que você tem que atacar, né? Pelo amor de Deus Quem é ser ninja, moleque? Filho do Dedé Posso mandar outra piada aqui, pessoal? Não, não, cara Não quero Pô, cara, esse Grisnau tá de sacanagem Pô, tirei dois Por que um cadeirante quando luta é considerado uma caixa de ferramenta? Porque quando ele vai prender alguém com a perna, ele dá a chave de roda Caralho Não ataca o Grustifo, cara Mata o Grisnau, safado Vou dar aquela quebrada, aquela quebrada Qual quebrada, cara? Aquela, que eu dou uma dançada Que dançar, filha da... Não é dançar, é nestplot, cara Puta, não fala, velho Porra, cara Tu acha que ninguém sabe depois de um volume que vai dançar? Porra, pelo amor de Deus Ai, fudeu Paralisei Fudeu Fudeu, já era Pô, esse foi crítico? Ah, é São três Foi mal Tô vivo, safado Pera, pra que me protegeu, safado Eu ia, porra Mas eu tô sem as pernas ali, cara Caralho Caralho, tô muito paralisado Ataca o Grisnau, pelo amor de Deus, Israel Sabe que eu não tenho como matar o Grisnau, Zé, né? Dá Thunder, porra Não sei Vou jogar o Ventura infinito, cara Caralho, cara Ah, mano, tá curse essa batalha Quer ouvir uma piada, Júlia? Não Ah, você tá de brincadeira que os caras estão de Shuckle ali do outro lado? Nossa Nem do Maneiro Os caras só pegam Pokémon bom, né? Oi? Você deu Forfait, cara? Caralho, eu não vi que tinha... Eu não vi o Kyogre Caralho, mano Eu não vi o Kyogre Desculpa Caralho, cara Desculpa Eu achei que eu tinha ficado sozinho Aí eu fiquei nervoso e fui embora Diego, qual a diferença entre a pizza e o Júlia? Não, cara Não, cara Cara, fecha o site de piada aí, cara Diego, qual a diferença entre a pizza e o Júlia? Não Tá, o cara meteu o time já, né? Porra, cara Eu tô com outras meadas E caralho, porra Faz alguma coisa já Por quê? Por quê? Por dois bichos safados que se etupa, cara Porra Moleque, olha os nossos Pokémon Os caras só pegam Pokémon bom, mano Pô, na moral Vocês compraram o Showdown, irmão? Dá Brave Bird Que Brave Bird? Não tem? Os caras não querem atacar, não, né? Esse foi o String Snipe Mais String Snipe Que eu já vi na minha vida Caralho Os caras nem mentem, né, mano? Já pega na bala, mano Essa aí foi pesada, mano O que é um pontinho preto na terra? Só no meio É que é um pontinho o quê? Um pontinho preto na terra Não, já Pô, já eu vou Ih, caralho Você me enganou, cara Porra Nem eu sabia, Diego Como é que é? Como você sabia, cara? Nem eu sabia, Diego Para Pô, ficou grande, moleque Caralho, deslande bom pra aumentar, né? Tá ligado que a gente perdeu, né? Porra Ó os bichos, mano O que eu posso fazer aqui? Porra, vai dar o cu, né? Que isso, cara? Os caras compraram o prêmio do showbado, porra Fez alguma coisa, cara? Dei Brave Bird no local, mano Que merda do carro Vai tomar no cu, mano Que que é isso, irmão? Interessa, porra Dá Brave Bird, vou carona Tu sabe qual foi a última coisa Que passou pela cabeça da princesa Diana? Ai, caralho Eu sei o que foi, mas não fala Eu não quero Foi o rádio Hã? Moleque, eu dei fake out no Moltres E ele atacou mesmo assim Você tem noção disso? Family Friend ali, moleque Caralho, cara Que isso, cara? Que Pokémon só é isso, cara? Eu tô falando Os caras estão com o Showdown Premium, moleque Chate, me responde aí Se vocês sabem qual é a diferença entre o padre e o tenista Puta Que porra A primeira que você respondeu vai acabar lá Para correr da minha casa antes que a polícia me prenda Aí, você não tá afim de usar seu Dynamax, não? Ficaria muito feliz, né? Pô, na moral, Diego Pelo amor de Deus, cara Faz alguma coisa aí, Zéu Porra Que faz alguma coisa, irmão Olha o bicho Mano, olha o tamanho da cabeça do Eternatus, irmão O que que eu vou fazer? Olha, eu vou chamar a minha rola de Eternatus O cara tirou pra galera Ah, você tá ligado que agora é o pai, né? Pô, cara Por que que você não botou esse filho da puta no começo? Hã? Não O que acabou, moleque? Ô Essa merda aí Se não funcionar, não funcionou Bate Bateu, né? Bruh O que que foi, cara? O maluco tá doente, cara Porra Pelo amor de Deus, Diego Me ajuda, cara Confused, cara Diego, deixa eu te perguntar Ataca aí, foda-se Qual é a parte mais dura do vegetal? Puta que pariu, Jael Faz alguma coisa Já fiz Caralho, cara Eu não posso dar dreyco, cara Pô, que merda, cara Primeiro que eu vou EAR Acertei Mas, pô, agora a gente não vai matar o último Já era A gente tá em bonde, mas não vai dar Puta, não vou matar, mas vim pro cacete Porra Já é Ah, os caras tão de show dar o prêmio, mano Dio, fala pra mim O que que o leproso faz no banho? Não, não vai dar o prêmio, mano